Um amontoado de metal e cadáveres. Pelo menos 119 pessoas morreram e mais de 150 ficaram feridas quando uma composição ferroviária descarrilou no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia. Um balanço provisório, já que as autoridades ainda procuram por mais pessoas desaparecidas entre os escombros. Há muitas pessoas aqui, uma mulher está viva, uma criança e um idoso também, e aguardam, estão a olhar. Ainda estão por apurar as causas do descarrilimento das 14 carruagens durante a madrugada de sábado para domingo. A polícia quer investigar o estado dos carris antes de estabelecer uma conclusão para a pior tragédia ferroviária em seis anos. Estava a dormir quando de repente ouvi um barulho enorme. A minha cabeça bateu numa coisa qualquer. Reparei que muitos vagões se tinham virado e as pessoas estavam a chorar e gritar. Levantei-me e corri lá para fora. O comboio estava lotado, com 500 pessoas a bordo. A maioria dormia na altura do descarrilamento. A rede ferroviária da Índia é a quarta maior do mundo com 65 mil quilómetros. Os acidentes são frequentes devido a uma pobre manutenção.